E aí galera, olha só, minha dica de hoje vai para quem usa porta carregador. A posição dos carregadores no porta carregador é bastante importante, por quê? A minha dica é para que você sempre use o lado da ponta da munição voltado para frente do seu corpo. Para que na hora que você for efetuar uma recarga, você tenha a referência do seu dedo indicador no direção do cabo da arma, ele entra mais fácil. E sempre fazer a recarga na frente do rosto, para que você não precise abaixar a cabeça para poder entender o que você está fazendo. Então se você fizer tudo mais alto, você tem a referência e consegue continuar olhando para o seu alvo. Então está aí, essa é a minha dica. Obrigado.